Ah, salve família! Tamo aqui de novo, todo mundo aqui, ó, indo pra Nômade, é isso aí, ó, eu, Rafa do Los Fritos, Bibi Los Fritos, é isso aí família, partiu Nômade, caralho, salvamos! E toma melodia, toma melodia, caralho! É isso aí galera, pegando a estrada aí, salvamos pra Nômade, daqui a pouco tamo lá, satisfação família! Aê, ó, salve pra Cássia aqui, dá um salve, aí, começando agora, já passamos no MEC, todo mundo já calibrado, estamos abastecidos, agora vamos abastecer o carro e partiu, partiu Nômade, é! E ó, chama no foguinho, caralho! Não, Mara Xagotai! Salvamos, salvamos, caralho! Nômade, tamo chegando, solta nóis, caralho! Solta nóis, caralho! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí